O Comitê de Operações Emergenciais do Governo do Estado participou de reunião agora há pouco para definir quais são os próximos passos a serem adotados no Estado do Piauí para a abertura das atividades econômicas. Nós vamos falar com a Yala Sena, do Cidadeverde.com, que traz detalhes para nós no Jornal do Piauí. Yala, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Joelson, o governador Wellington Dias vai reunir hoje à tarde com o COE, que é o Comitê de Operações Emergenciais de Combate à Covid, para avaliar os dados, como está o vírus no Estado. O Cidadeverde já apurou que o governador Wellington Dias deve manter o isolamento social, o decreto de isolamento, o decreto da quarentena, ele vence hoje e ele deve prorrogar, mas mantendo a flexibilização, com esse cronograma de flexibilização. O governador, desde ontem, quando soube da morte do deputado Assis Carvalho, ele deu uma pausa na agenda, hoje ele suspendeu o seu agenda de compromisso, foi até a Oeiras para se despedir do amigo pessoal, mas já retornou agora há pouco. Inclusive, a novidade de hoje à tarde, o governador, é justamente ele vai anunciar as novas áreas que vão ser retomadas as atividades daqui a 14 dias. O governo já tem pronto essa flexibilização desses outros setores, dessas outras áreas. Um dos pontos é justamente o retorno das aulas nas escolas públicas. O governo prevê esse retorno para agosto. Então, há essa previsão de agosto, retornar as atividades nas escolas e nas faculdades também, mas precisa passar pelo COE, vai ser avaliado. Lembrando que as autoridades sanitárias reforçam que o isolamento social não acabou, que é preciso, mesmo com a retomada das atividades aí, é preciso manter o distanciamento social, manter aí o uso de máscaras. Então, está se fazendo esses pedidos às autoridades sanitárias. O Portal Cidade vai estar acompanhando essa reunião, viu, Jéssica? Essa reunião, o governador deve estar anunciando aí quais são as novas etapas aí que serão retomadas no mês de julho e no mês de agosto. Mais informações, você confere aí no Portal Cidade Verde. Informações no cidadeverde.com. Outro assunto, Yala, é o da greve dos motoristas e cobradores do transporte coletivo aqui em Teresina, do transporte público. Existe a possibilidade de que haja uma prorrogação dessa greve, Yala? Hoje teve a Assembleia, viu, Jó, se os cobradores e os motoristas decidiram manter a greve, essa greve que já dura aí 52 dias, a mais longa aí da história da categoria, né? Em Assembleia, eles concordam, eles afirmaram aí, os motoristas concordam com a proposta do Ministério Público do Trabalho de retornar a essas atividades, mas precisa de uma garantia de que eles não vão perder o ticket de alimentação e o plano de saúde, né? Há esse impasse nesses dois itens. Hoje à tarde, eles vão estar reunidos com o Ministério Público do Trabalho para que eles possam ter essa garantia. Qual é a proposta do Ministério Público do Trabalho? É que se retorne, a partir de amanhã, 70% no horário de pico à frota e 30% no horário não pico. Os motoristas, eles que concordam com essa proposta do Ministério Público, mas precisa de garantia para não perder esses dois benefícios, que é o ticket e o plano de saúde, Jó, vamos aguardar aí. O Portal Cidade Verde está acompanhando essa reunião para saber se realmente amanhã vai retornar ou não as atividades aí, os ônibus. Obrigado.